Música O IFPB realizou a aula inaugural do programa Mulheres Mil nos campos de Cajazeiras, Patos e no núcleo do programa em São José de Piranhas. Nas três cidades, a aula foi ministrada pelo reitor João Batista de Oliveira Silva. Foi muito bom estar presente no momento em que mais de 290 mulheres adentram ao nosso instituto, confiando nesse projeto. Muito bem projetado, bem elaborado. Foi bom sentir o envolvimento dos campos Cajazeiras, do campo Patos, nessa empreitada. Onde Cajazeiras com 160 mulheres, sendo 80 em Cajazeiras, em parceria com a Prefeitura, Senac, que está presente. E 80 mulheres no município de São José de Piranhas, também com um grande envolvimento da Prefeitura Municipal e a equipe lá de professores que se engajaram nesse trabalho. E aqui, neste momento, em Patos, abrimos o programa com 130 mulheres, nas habilitações de doces e salgados, no cabeleireiro e manicure. Isso em parceria com a Prefeitura de Patos e de Esterro. Os cursos são ofertados de acordo com as necessidades locais, apuradas em estudo prévio. Então, o nosso primeiro contato direto com as mulheres foi no ato da inscrição. Também eu senti, por parte da grande maioria, essa alegria. Quando a gente fazia aquela entrevista perguntando por que elas procurarem esse programa, nenhum dizia que era qualquer que queria o incentivo da busca. Todos elas estavam preocupadas com uma formação, de crescer, de amadurecer, de poder se sentir melhor até para cobrar melhor do mundo. No campus Cajazeiras, o evento foi realizado no dia 22, com a aula inaugural do curso de Camareira, que será ofertado com o apoio de parceiros, como explica a coordenadora-geral do programa Mulheres Mil, Sandra Alves. Então, o Sistema S entra com o SENAC, que irá estar ofertando os instrutores, os instrutores vêm do SENAC. A Prefeitura fez a parceria no sentido da busca ativa e também de outras ajudas no sentido logístico. E temos também a parceria do setor hoteleiro, que será onde as mulheres irão ter as aulas práticas do curso de Camareira, que é um dos cursos aqui do campus. Realmente, ofertando a essas mulheres um curso com muita qualidade e com perspectivas de entrada delas já no mundo do trabalho, que é essa também uma proposta do programa, né? E a questão da elevação da escolaridade através do município. E com toda essa arrumação, a gente tem realmente essa perspectiva que o curso será um curso muito bom, com muita possibilidade dessas mulheres estarem ingressando ao mundo do trabalho. Já em São José de Piranhas, cidade parceira do Campus Cajazeiras, o curso ofertado foi de corte e costura. Inicialmente, nós vamos ofertar o módulo básico, que será, quem ministrará as aulas são os professores do IEF, o módulo básico é composto por algumas disciplinas, como ética, cidadania, relação interpessoal. E essas disciplinas, elas são ministradas pelos professores do IEF, que nós ainda esperamos contar com essas pessoas voluntárias, que se apaixonem pelo programa, assim como nós. Depois, o módulo específico, que é o módulo profissional, vai ser ministrado pelo SENAC, que nós estamos aí em parceria com o SENAC, que irá ministrar todas essas aulas. Em Patos, a aula inaugural foi realizada no dia 23 de abril. Neste campus, a turma composta por 130 mulheres ocupam vagas nos cursos de doces e salgados, cabeleireiro, manicure e pedicure. É interessante ressaltar que esse curso não foi escolhido por nós, pelo IEF. Inicialmente, nós estivemos na comunidade, na escola João Rodrigues, e fizemos um levantamento com as mulheres, de que curso essas mulheres tinham interesse de fazer. E, interessante, que saiu o curso mais votado, inclusive o curso que foi mais procurado por as mulheres, foi o curso de doces e salgados. Depois, o curso da área de estética, como unha, adaptação, cabeleireiro. O programa tem como objetivo facilitar o ingresso da mulher em cursos profissionalizantes. Sobre esse tema, a professora Olga Cabral encenou a personagem Creuza. A apresentação mostra, de forma bem-humorada, os dilemas e transformações de uma mulher que rompe com os paradigmas para se tornar uma costureira formada pelo programa Mulheres Mil. A apresentação mostra, de forma bem-humorada, Legenda por Sônia Ruberti